O setor de mudas da Uferça realizou uma programação especial para o dia da árvore, com a distribuição de mudas e atividades de educação ambiental. O setor também tem como objetivo contribuir com a arborização de Mossoró. O senhor José Matias chegou cedo e garantiu duas mudas frutíferas para plantar em casa. Eu escolhi uma graviola e uma romã. Então lá o senhor tem um espaço? Tenho bastante terreno lá. Aqui no Inalcovo, no Alto Sonho. Aí já vai ter uma plantinha lá de graviola e também uma de romã. Ótimo, é isso. É o que a gente planeja, né? E vai dar certo. É que hoje é o dia da árvore e para celebrar a data foi realizada uma extensa programação no setor de mudas da Uferça. O local conta com diversos departamentos e uma das ações é a distribuição de espécies nativas e frutíferas para contribuir com a arborização da cidade. Davi Emanuel também pegou duas mudas, acerola e romã. E aí você também como estudante, né? Do curso de agronomia, o que é importante que você vê desse dia da árvore, né? De estar compartilhando também essas mudas. É muito importante, principalmente porque as árvores fazem muita climatização para nós. É uma cidade que não tem árvore plantada, se torna um pouco mais quente e a gente perde toda a sombra e a qualidade que tem do ar e tudo. No dia da árvore, o setor de produção de mudas tem expectativa de doar aproximadamente mil mudas para a comunidade. Além da doação, há também a orientação técnica sobre o plantio e conservação dessas espécies. Jorge, em relação a esse dia da árvore, né? Que é uma data importante. Qual é a necessidade de destacar a educação ambiental, de se falar em produção de mudas, em arborização da cidade nessa data específica? A árvore, ela traz vários benefícios, né? Então, nada melhor do que conscientizar as pessoas da importância da árvore para a vida humana, né? A questão não é só o conforto térmico, tem o bem-estar, né? A questão da poluição sonora, a poluição do ar. Então, são todos esses benefícios que a árvore nos traz. Então, nada melhor do que começar a trabalhar a conscientização das pessoas, iniciando na primeira infância, no fundamental, até os adolescentes e também, por que não, o adulto, né? Então, plantar é qualidade de vida também. Mais além dos interessados em ampliar o plantio de mudas em casa, o setor recebeu a visita dessa turminha. Crianças bem pequenas, mas bastante interessadas em conhecer os setores de produção e a riqueza da diversidade das espécies. Elas começaram passeando pelas hortaliças, sabendo um pouco mais sobre a importância para a saúde. Cada uma pôde nos contar o que sabe sobre o dia da árvore e como deixar uma plantinha crescer forte e saudável. Porque eu acho que ela está puro e também faz vida pra gente. Como é que a gente cuida da árvore? A água, sol, vento e terra. Eu vou colocar a água. Ela tem uma árvorezinha em casa? Eu tenho. O que você mais gosta das árvores? Tomates. E aí, como é que faz pra cuidar da árvore, você sabe? É só colocar água na árvore. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.